Olá! Estamos agora apresentando a cachaça Aguardente Cana Velho Fazendeiro. Olha só a época lacrada. Temos algumas unidades. Então se você conhece ou ouviu falar dessa cachaça, comenta aí. Colabora aí com a história da cachaça. Vocês podem conferir que é todas lacradas. Primeiro espumando. Essa cachaça ficou curtindo por muito tempo. Então, hoje foi a vez da velho fazendeiro. Aguardente de cana Velho Fazendeiro. É isso aí. Alguém conhece aí, curta e comente. E ajude nós a reconhecer essa bebida e saber exatamente o ano dela. Mas estão todas fechadas, lacradas. Entra no canal de venda se você quiser adquirir alguma. Ou comenta aí para ajudar a reconhecer essa bebida. Deve ser muito boa. Ficou muito tempo descansando. É uma cachaça com certeza excelente. Você que gosta e aprecia. Aí, obrigado por assistir. Um abraço a todos aí.